Só me resta te adorar, te adorar Eu só quero te adorar, te adorar Eu nasci pra te adorar, te adorar Eu só quero, eu só quero Tia, eu só quero, Senhor Eu só quero te adorar, te adorar Eu nasci pra te adorar, te adorar Eu só quero, Senhor Eu só quero te adorar, te adorar Eu nasci pra te adorar, te adorar Só me resta, Senhor Eu nasci pra te adorar, te adorar E dizer que te amo Te amo E dizer que te amo Te amo Te amo E dizer que te amo E dizer que te amo Te amo Te amo Vamos dizer isso pra Ele E dizer que te amo, Senhor E dizer que te amo Te amo Te amo Eu te amo, Senhor Te amo E dizer que te amo E dizer que te amo Te amo Te amo Te amo Te amo E dizer que te amo, Senhor E dizer que te amo 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 E dizer que te amo E dizer que Tia, Tia, Tia E dizer que Tia, Tia, Tia Eu Te amo, mais que abelha ama flor Eu Te amo, e como é forte o meu amor Eu Te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim Eu Te amo, e nada vence este amor que não tem fim Eu Te amo, pois trocastes o meu fado pela cruz E é assim que eu Te amo Jesus Você pode dizer que ama Ele? Não sinta vergonha, abre o teu coração e diga Jesus, eu Te amo, Jesus Tu és tudo pra mim Tu és a razão do meu viver Tu és tudo, 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 Pai Sem Ti eu não consigo viver Eu não consigo dar um passo Sem a Tua graça, sem o Teu amor Sem o Teu carinho, sem o Teu abraço Beija-me com Teus beijos, Senhor Me pega no colo Me chama de Tua noiva, Tua esposa Eu Te amo, mais que um preso anseia ver Toda a luz da liberdade e assim viver Eu Te amo, mais que um nauta Amo a pátria que o deixou Mais que um pobre exilado Amo a um chão que o desprezou Eu Te amo, mais que um cego Possa desdeixar a ver E é assim que eu Te amo Jesus E é assim que eu Te amo Jesus E é assim que eu Te amo Jesus Deus te abençoe, querido Vá para a sua casa dizendo isso Eu Te amo, Jesus Obrigado pela Tua graça Obrigado pelo Calvário Vai em direção ao Teu lar Agradecendo a Ele Obrigado, Senhor, pela cruz Por ter me amado primeiro Vá agradecendo a Ele Obrigado pela Tua presença na minha vida, Senhor Obrigado por tudo Deus te abençoe, querido Deus te abençoe Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Deus Obrigado, Pai Pela Tua graça Pela Tua misericórdia Eu Te amo, Senhor Ele está te convidando me dando, caminhe comigo, ande comigo, venha, oh Deus, obrigado pela tua presença Senhor, Ele ainda está gritando, filho onde estás? Adão, Adão, onde tu estás Adão? Ele quer ter companheirismo, oh aleluia, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, Ele quer um compromisso sincero, Ele quer um relacionamento fiel, só com Ele, só com Ele, só com Ele, oh Senhor, oh meu amado, meu amado, como é bom o Senhor estar na tua presença, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe,